Por que será que é bocal? Porque é uma boca muito grande, de pedra? Bocal, que é muito antigo, né? Muito antigo, né? E até hoje ninguém sabe o que que é isso aí, o que é que fez, né? Não sabe. Ô Luiz, olha mais pra lá, vou mostrar pra cá. Opa! Mostra, mostra lá aqui. Sorói. Aqui. Vamos lá. Pois é, mas... Mas então tu contou a história... É... Não, não tem problema. Agora eu vou fazer aqui assim. Acho que tá seco, tem muita água. Não, não tem água lá embaixo, mas como tu disse, né? É muito perigoso, porque ele pode também... Esse poço foi feito de pedra. Sim, tem um arame danadinho. Por isso que diz o poço bocal. Por causa das pedras. Chegar mais perto aqui. Não vai cair? Não, não. Estou segurando a câmera aqui, daqui a pouco cai a câmera lá embaixo, aí sim, né? Aí nós temos ralado, né? E olha, olha a estrutura que ele tá todo ele. Mas é um tamanho muito grande. Olha aí. É muito perigoso. Ah, aqui tá. Agora eu vou fazendo a volta aqui pra ver onde que tá. Pra ver o poço. Tá aqui um pouco. Desse lado aqui dá pra ver um pouco mais da estrutura do poço. Parece que tem uma mini cascatinha ali embaixo. Tem. Quem construiu isso aí? Não sei. Tem que ser os jesuítas, porque aqui tinha coisa de índio por aqui. Talvez... Agora é muito trabalhado. Por exemplo, as pedras aqui, ó. Elas são tipo meio redondas. Isso! Fizeram as pedras arredondadas pra formar tudo um poço. É impressionante de... Não, não vou entrar. Sabe por quê? Porque eu tô com medo de entrar nesse poço aqui, ó. Pode ficar forte. Mas é muito antigo. Aqui tá. Tá louco esse poço aí. Tá louco. É antigo. É antigo. E parece uma estrutura. Uma coisa aqui. A mulher saiu de dentro desse poço aí. Mas é fundo aí. É fundo não. E fundo... Interessante que... Que coisa mais bonita que ele é assim, ó. Ele... Como é que ia fazer aqui perto, longe? Porque aqui não tem casa nenhuma. É só mato. É só mato. É só mato. É... Não sei o que que aconteceu, ó. Olha a estrutura. O senhor sabe? Sim, pode falar. Um dia eu e o meu irmão vimos. Não, não tinha água na chave do arinho, né? Sim. Nós entramos dentro se fosse a fundo o cara pra baixo. Sim, mas é perigoso porque tem uma... Tipo de umas folhas, coisa ali, ó. Nós tentamos capar, né? Sim, é perigoso. Ele começou a chupar o cara pra baixo. E tu imagina se tu cai lá pra baixo? Você vai lá pra baixo? Ah, eu não sei. E aí, daí? Não sei. É a coisa que chupa o cara pra baixo. Sim, é tipo uma areia movidíssima. Uma areia que... Saber? Eu não posso tentar. Não posso tentar. Não, não pode, né? Não. Não. Tá louco. Mesmo que ali a areia... Tá parecendo coisa. É. É só uma tipo de folha, as coisas ali, se a hora que tu pisar ali tu vai... Aham. Agora que coisa. Eu achei muito bonito, muito tenso. Sério. Eu que é bonito. Vamos daqui no... Né, Luiz? É o Poço Bocal. Poço Bocal. Lá tá o Luiz lá em cima, que ele que nos trouxe aqui. O Luiz trouxe nós aqui no meio do mato. pra encontrar aqui em São Gabriel o Poço Bocal de Pedra. Feito pros índios, achos jesuítas ou escravos, porque ele é um poço mas muito mistério. Muito antigo, né? Só que eu calculo mais de 200 anos, porque ele é muito grande. Ele é uma coisa impressionante. Ô Luiz, tu não quer vir... Não pode descer aqui, né? Tá ruim pra ti. Será que tu consegue descer aqui? Não sei que deve ser porque... É... 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 O Luiz vem vindo e embalou lá. Embalou lá e vem agora. Ha! É isso aí. Fantástico. E aqui tô o Poço. Deu? Só assim. Aí tá bom. Tá. Muito bem. Ó os cachorrinhos, ótimo. Sai da lata. E é muito perigoso aqui, porque aqui, Luiz... Aí que tá bom. Aperto? Não, não precisa. Agora tá só. Já tá filmando, cara. Ô Luiz, olha pro TV. Vê que poço tenso isso aqui. É... Dizem que é mal assombrado ou não, Luiz, será? É. Dizem que aparece aqui uma mulher de branco, não sei. Dizem que... Aparece. Aparece. Eu já vi já. E esse poço é muito tenso, Luiz. Eu acho o seguinte, que de noite acho que não dá pra nós vir aqui. Não. Acho que não dá, né? Não dá. Eu vi uma coisa aqui nesse poço, hein? Já viu uma coisa? De noite. De noite já viu? É uma mulher de branco que parece com a avental. Com a avental ainda? Com a avental. Tipo vestido branco, quem sabe? Sim. Eu já vi aqui. Ela? E aí? Você assustou um pouco ou não? Tá mal. Eu não amastei. Vazei, né? Vazeu? Saiu correndo? Agora, é corajoso vir de noite aqui. Eu vim aqui. Buscamos limão. Tinha pedra de limão ali. Aí eu vim buscar o limão aqui e me assustei da manhã de branco daqui. Com vestido tão branco. Será que ela não queria te dar algum dinheiro, alguma coisa? Vai saber. Vai saber lá eu, né? Nessa altura do campeonato eu ia sair correndo. Sai correndo pra...